naturais do nosso país. E a Comissão Económica do Conselho de Ministros trabalha amanhã fora de Luanda, será na cidade do IJ, no cumprimento da sua agenda décima sessão extraordinária. Estarão em análise vários assuntos que dizem respeito à vida não só da província, mas como do país em geral. Não vou ter capacidade para isso. Vou resumir o que eu posso vos dizer. Eu conheci Manoel IV, só Manoel IV, em 1951. Em serviço da Penta Medina, naquele tempo, Penta Medina era uma organização de saúde organizada pelo inspetor, diretor Pinto da Fonseca ao combate à doença de sono na província do IJ. Porque naquele tempo o povo morria muito de doença de sono. e este médico Pinto da Fonseca, ele organizou, estudaram o que podia acabar a doença na zona. Então, onde veio o medicamento que tinha o nome Penta Medina, que combatia a mosca da CEDC, que é a mosca da doença do sono. Então, em serviço desse mesmo, dessa mesmo combate à doença de sono, que se formou no país naqueles anos em quatro grupos. Havia o grupo 1, havia o grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Então, ele, o grupo 4, aparece em Banja Congo, para Penta Medina, a área ou a província do Banja Congo. É assim que ele me viu pela primeira vez. Apesar de ser meu conterrâneo do Luiz, mas ele não me conhecia, também não conhecia. O dia que as das alunas, porque eu cresci nas madres, aos sete anos de idade, até os dezesseis, cresci nas madres. Então, quando as alunas da missão e das madres, saímos pela internada, para apanhar a Penta Medina, a injeção, a vacina, que era uma vacina, é onde ele me conheceu. E como havia enfermeiros como colega que se conheciam, que são do Banja Congo, que me conheciam, porque eu cresci lá, me conheciam, ele pediu informações a esses enfermeiros colegas, quem era eu, quem era aquela menina, porque eles foram me cumprimentar, porque conheciam, porque eles estão do Banja Congo e eu cresci lá e conheci esses enfermeiros, que esse casal que acabou de ser o nosso padrinho de casamento, como eram vizinhos do nosso colégio, no internato da missão do Banja Congo das madres, eu conheci a família e eles conheciam quase todas as alunas. foram pedir informações e eles informaram que essa menina não é daqui de São Salvador do Congo, como se chamava antigamente, não é de São Salvador do Congo, é daquela dos homens. então, ele, pronto, ficou preocupado, ficou interessado, até que olheu as informações de quem era eu e família de quem, filha de quem, e foi ter as madres, disse em que o ramo, não sei o que, então, ele começou a frequentar a missão e visitar, então, isso foi em 50, em 150, em 150, sim, então, marcou-se já o casamento e tudo, depois de todos os pedidos, de todas as correspondências que houve, marcou-se o encontro e em 51, no dia 25 de setembro de 1951, é que se realizou o casamento. Agora, voltando um pouco para a figura do senhor Manoel Quarta, o que se pode dizer de quem era e quais foram os suspeitos da vida social do país e, em particular, o seu desempenho nesta luta contra a tripa no sumiência? Bom, a partir daquele momento que me juntei a ele, jovem, como era e tudo, mas eu soube acompanhar as qualidades dele, soube acompanhar as qualidades dele. Tudo, Deus ajudou, tudo calhou bem, casei-me, para mim, posso dizer que era um irmão. Até para dizer que era um irmão quando nos casamos, nos tratávamos de primo, de primos. Ele disse que encontrou uma irmã que não tinha, eu também disse que encontrei um irmão que não tinha, então, nos tratávamos de primo. mesmo nas cartas, não vinha minha querida noiva, vinha minha querida prima. Era assim. Então, esse parente que eu encontrei a partir de setembro de 1951, encontrei um parente que foi meu companheiro de vida, que foi meu marido e que foi também, mais tarde, o pai de todos meus filhos. concentrado, juizado, com a idade que tem, assume situações, problemas para resolver que não é da idade dele, mas ele não negava, dizia mesmo, vou tentar ajudar com o conselho e conseguia, conseguia, dos colegas, casais que andavam em pancadarias, algumas coisas de beca, vai, e quarta, quarta, ele ia, calmar o moço, senhor, não faça isso, ser vergonhoso, isso não significa um homem, tira a dignidade de um homem, ainda mais o papel que nós estamos a levar a tratar o povo, a tratar almas, tratar vidas, devemos ter uma boa postura, então, eu tinha esses conselhos, ainda muito jovem. Já agora, só para termos noção, como esposa, como é que a vida pula? Ele ensinou a pegar a mão, pegar a lapiseira, não sei o que, não de umba, não é? De umba. Então, ele, para o povo do Kuilufuta, ele se sentia muito orgulhoso. E, ao mesmo tempo que ele sentia que tinha que se fazer mais, tinha que se trabalhar para mudar um pouco, melhorar para o povo do Kuilufuta. Porque ele sentia o atraso daquela zona. O acesso a escolas e a guerra bloqueou tudo depois. Essa foi uma grande preocupação para ele. se pudesse fazer mais, não fez, mas foi quando ele começa a se destacar no meio das pessoas. Quando foi transferido ou nomeado para o UIS como primeiro, foi como coronador do MPLA. É ali onde ele começa a destacar-se, aconselhar os moços, chamar moços que conheciam jovens para se formarem para se formarem para melhorar as condições do país e principalmente da sua província. Mas na altura e nas conversas que mantinha consigo, o que é que ele pensava em concretizar, digamos, qual o projeto na opinião dele seria prioritário? Olha, parece que um dos projetos ou uma das ideias ou preocupações que tinha é dos jovens, a população, condições, como não havia facilidade de escolas lá, as escolas estavam em sítios que precisavam viajar, acesso, transporte, de carros, transporte, é por isso que eu até estou em falta, tudo aconteceu, primeiro trabalho que ele estava a começar a fazer é abrir o caminho do Quitala, a estrada, para dar acesso aos jovens poderem sair e vir estudar nos sítios onde já a escola estava desenvolvida, porque a população não conseguia viajar, não tinha facilidade de locação, no entanto, primeira preocupação, as estradas, eu fui até Quitala, na ponte, ali, não a passar. Esta ponte até agora ainda existe? Foi destruída? Como é que está? Ficou destruída, não sei se já está construída agora, porque essa foi a primeira preocupação dar acesso à população do outro lado, vir neste lado onde havia condições de poderem entrar nas escolas ou trabalhar e as senhoras, os senhores também do negócio poderem ter acesso, trazer a sua mercadoria, porque ele sabia que aquela província é rica, muita banana, muita jenguba, muito feijão, tem tudo, que esses gêneros não vinham para a província, não vinham, porque não havia facilidades, escoamento, não havia facilidades. Hoje por hoje parece que o desaparecimento físico digamos, do deputado não deixa o sonho morrer. Há uma associação que hoje está a continuar a sua obra, que mensagem deixa e inclusive para esta grande empreitada que é a deslocação da associação à província de Lis, concretamente na região do Coelho Futa. O que eu peço como é uma mensagem para os filhos do povo do Coelho Futa que são meus que são meus sobrinhos, netos, não esquecerem daquela ideia, daquela preocupação, daquela força de vontade que ele tinha que todos têm que estudar para trabalhar. Têm que estudar para trabalhar terem acesso à vida, uma vida digna, uma vida que forma também os filhos, quer dizer, formar quadros, dar mais quadros que não existiam naquele tempo na província. Só estudando é que todos iam vir a ser quadros para poder desenvolver a zona, porque a zona estava bastante atrasada. muito atrasada. Muito obrigado por esta entrevista e contamos. Essa é a minha. é? Essa é a minha. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E é para lá que seguimos agora O encontro do Mário Vaz O Mário que juntamente Com uma vasta equipa Percorrem a província Do Bago Vermelho Boa noite Mário Luís É hoje uma cidade diferente É verdade? É verdade É verdade Bastante diferente Porque as pessoas Estão todas felizes Por causa desta inauguração Ou reinauguração Que vai acontecer No dia da manhã Deixa-me explicar primeiro Estou exatamente aqui No aeroporto Manuel Quarta Punza Que vai ser reinaugurado No dia da manhã Depois de 5 anos de obras Finalmente este aeroporto Vai então conhecer Esta reinauguração Está tudo marcado Para o dia da manhã O Presidente da República José Eduardo Santos Vai estar aqui Para esta reinauguração Um aeroporto Com características modernas Um aeroporto Que está agora mais ampliado Um aeroporto Que nós vamos mostrar mais Na reportagem a seguir Com o jornalista Paulo Duda 5 anos depois Pois o aeroporto Duís reabre as operações Nesta quinta-feira Depois de beneficiar De obras de modernização E ampliação O aeroporto Totalmente reabilitado E equipado Conta com novas Infraestruturas Capazes de receber Aeronaves de médio porte Com realce Para os aviões Boeing 737-700 O aeroporto Duís Tem assim Todas as condições Para reabrir as portas A infraestrutura Ganhou Uma nova pista E toda a área Adjacente Foi requalificada Com destaque Para o aumento Das áreas de passageiros O que obrigou Ao alargamento Do terminal Garantindo assim Facilidades Que permitam A segurança Dos voos E dos utentes Temos nesta pista Balizagem noturna Balizagem diurna Também Podemos fazer voos Tanto de dia Como de noite Temos para Ajuda à navegação aérea Um devor E temos A nível Da área De tratamento De passageiros Ou das áreas Terminais Temos um terminal De passageiros Com capacidade Para Atender 250 A 300 Passageiros Em hora de ponta Com uma sala CIP Uma sala De tratamento De passageiros Da classe Econômica Para o embarque E desembarque Com balcões De check-in Com as respectivas Balanças Tapetes De transporte De bagagem Temos aparelhos De rasteio De bagagem De porão Aparelhos De rasteio De bagagem De mão Com respectivos Pórticos Para a detecção De metais Temos Áreas De Restauração Restaurante Bar Temos áreas Comerciais E A nível De ator De controle Temos também Equipamentos Para Comunicações Como VHF E UHF Para as autoridades Do UIS A reabertura Do aeroporto Vai aproximar O UIS Da capital Do país E de outras Regiões De Angola A população Do UIS Para chegar A capital Do país Leva 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 5 horas 5 ou 6 horas Mas com a Reabilitação Do nosso Aeroporto Já vai Facilitar De que maneira Na racionalização Do tempo Para chegar Até a capital Agora Com a denominação De Manuel Quarta Punza O aeroporto Do UIS Vai começar A receber aviões Da transportadora Aérea Nacional TAG E a população Desta província Reconhece A importância Da infraestrutura Na medida Em que o transporte Rodoviário Já não será O único Meio Para se deslocar Daqui Para os outros Pontos Do país E do mundo É uma grande Satisfação Visto que A reinauguração Do aeroporto Há de constituir Um desenvolvimento Não só Para a província Do UIS Mas para a área norte Porque As pessoas Que virão Para a província Do UIS Poderão Como conhecer Outros pontos Mais Desta mesma Região Que é a região Norte No caso Já vai evitar Daquelas viagens Com muitos Transtornos Não é Por exemplo Nós por vezes Temos uma reunião Em serviço A Luanda E evita-se Aquela tanta demora De aturar Quatro horas De tempo Cinco horas Não é Que é Via terrestre Já com o aeroporto Aberto Passaremos A fazer Quarenta e cinco Minutos Ou trinta e cinco Quarenta no máximo Daqui até Luanda Com certeza Se uma pessoa Sair aqui Oito e meia Nove horas Consegue assistir Uma reunião Em Luanda Que começa Às dez horas O avião é mais fácil É só um Pegar Ir para o aeroporto Com o bilhete E vai É tudo rápido Tudo em trinta minutos Nós estamos em Luanda Ao passo que Se for de carro São quatro A cinco horas O aeroporto do UIS Vai poder receber Aviões de grande porte A sua placa Tem capacidade Para três aviões Do tipo Boeing 737 O aeroporto do UIS É também Uma homenagem Ao antigo nacionalista E governador Desta província Manuel Quarta Punza Nelson Paulo Duda Até para lá No aeroporto do UIS Ora bem E é mesmo neste aeroporto do UIS Onde nós continuamos Nesta antecipação Da televisão pública de Angola Sempre para mostrar Como disse antecipadamente O que vai ser de facto Esta infraestrutura De referência Que renasce Aqui na cidade do UIS E aqui está também O ministro dos transportes Augusto da Silva Tomás Para participar amanhã Exatamente deste ato De reinauguração É com ele que vou conversar Senhor ministro Para já Boa noite Qual é o verdadeiro significado Desta reinauguração Que acontece amanhã Eu penso que É uma vitória Para a população do UIS É uma vitória Para o povo de Angola Representa um ganho Substancial Em relação Portanto a tudo aquilo Que representa um aeroporto Portanto é uma alavanca Importante Para a economia De tempo Que representa hoje Em relação Ao transporte rodoviário De Luanda Para o UIS Por exemplo Se em geral Uma economia De cerca de 90% Portanto 40 minutos 35 minutos De avião Contra cerca de 6 horas Por terra Via rodoviária E sobretudo Porque os homens De negócios Os cidadãos As populações Os turistas Poderão vir ao UIS Com tranquilidade Com rapidez Resultar Realizar as suas ações E regressar a Luanda Tanto no mesmo dia Sem ter qualquer preocupação Dentro Sim, sim Penso que É uma mais-valia Que representa Um ganho E um fruto Da paz Que o país hoje vive Dentro daquilo Que são de facto As metas E diretrizes Do Executivo E particularmente Do seu Pelouro Podemos olhar já Para os próximos Aeroportos? Sim, neste momento Temos já concluídos E prontos A ser inaugurados Os aeroportos Do Menongo O aeroporto Do Luana Na província de México E dentro dos próximos Meses O aeroporto Do Luau Na província de México Também E no município Do mesmo novo Município de Luau O senhor esteve hoje A entregar alguns meios A empresários Do setor Dos transportes O que é que Representou de facto isto? É a continuidade Transporte interprovincial A tocar os mistos Tanto Aviaturas Para transporte A carga Desde tonelada e meia A vinte toneladas Camionetas Carrinhas Enfim Até motorizadas E neste momento O ato de hoje Visou o reforço Desse programa Havendo alguns Constrangimentos Tem a ver Com a capacidade De resposta Da província No que diz respeito A manutenção A ciência técnica Enfim A nível da capacidade Oficinal E estamos a incentivar O setor privado Da província Isto vai A ajudar A aumentar A coesão Entre o campo E a cidade A aumentar A oferta De produtos Do campo Na cidade E ao mesmo tempo A ajudar A incrementar O poder Do campo Para as populações Aumentando O poder Do campo Para as populações Estamos também A contribuir Para o fomento Da riqueza Aqui na região Senhor ministro Tem certeza Que os meios Vão ficar aqui Na província Pergunto-lhe isso Porque já ouvi Esta reclamação Vinda de si também Pelo menos Em relação Às entregas anteriores Nós neste momento Tivemos um encontro Já com o governo Da província E com as atividades locais Portanto Gizamos um programa Com o envolvimento De várias autoridades Como a polícia Direção em trânsito Portanto A direção provincial Dos transportes No sentido De garantir Que os meios Alocados à província Sirvam A província de facto Sirvam os seus municípios Sirvam as populações Da província E não sejam desviados Para outras regiões Do país Porque é um programa Nacional Que abarca as outras Provincias do país Voltando a nós Condições criadas Então para este aeroporto Amanhã ser reinaugurado Está tudo A máquina organizativa Está toda montada Sim Porque este aeroporto Para além de significar Um ganho económico Um ganho social Para a província Para a primeira vez O IJ A partir da manhã Passará a receber O avião do tipo Boeing C300-700 Na última geração Terá capacidade De atendimento Em hora de ponta 300 passageiros 150 no embarque 150 no desembarque Portanto a pista Foi de facto Totalmente remodelada Com um comprimento De cerca 2370 metros 30 de largura 7 metros e meio Em ambas bermas Enfim Temos todas as condições Criadas Para que o IJ Tanto hoje Possa participar De uma forma ativa No programa De desenvolvimento E económico social Do nosso país Ok Muito obrigado Sr. Ministro O nosso muito obrigado Ora muito bem Está então aqui A confirmação Das condições criadas Para amanhã Acontecer esta reinauguração Reinauguração Deste aeroporto do IJ O aeroporto Manuel Quarta Punza Uma verdadeira homenagem A este nacionalista Angolano E também Que já foi governador Desta província do IJ O Presidente da República Venha amanhã À cidade do IJ Vamos tentar saber Como anda a expectativa Dos cidadãos Aqui no IJ À volta Da presença amanhã De José Eduardo Santos Nesta cidade A vinda do Presidente da República José Eduardo Santos A província do IJ É para os habitantes Desta província Um momento especial Na medida em que Esta deslocação Vai permitir que o chefe De estado angolano Conheça a realidade Socio-económica Da província A reunião da Comissão Económica do Conselho De Ministros Que será realizada Nesta quinta-feira Aqui no IJ É vista pelos Uijenses Como um sinal De que o chefe de estado Quer ver resolvidos Os problemas Da população O facto De ser Excelência Senhor Presidente Resolver Vir para o IJ É uma grande vantagem Para nós Não só para a província Principalmente para a juventude Que é a camada Com mais gritos A fazer Estamos aqui agora A vivenciar a paz A província já está andando A bons passos Mas a vinda do Presidente Acho que vai ser Um triunfo grande Para nós É uma alegria Sendo o pai da nação Todos os jovens Estão esperançosos A recebê-lo Estamos a guardar Sua vinda Vamos receber Caloriosamente Tudo quanto vai ser discutido No Conselho Econômico O UIS estará em atenção Estará em foco Eu acredito que o UIS Será um ponto de referência Nessa discussão Por isso Obviamente vamos ganhar com isso Que haja mais oportunidades Com certeza Para os jovens Na província E não só Para a província em si Crescer mais Que nós estamos a precisar disso Parecemos de um desenvolvimento A nível Da mecanização Da agricultura Temos ainda Algumas vias Que estão mal Então Concretamente É sempre Bem-vindo ao camarada Presidente José Eduardo dos Santos O Presidente da República José Eduardo dos Santos Trabalha nesta quinta-feira Na província do UIS Onde vai reinaugurar O aeroporto local Agora designado Manuel Quarta Punza E vai orientar-se A reunião da Comissão Econômica Do Conselho de Ministros Ora bem Então vai ser Exatamente aqui Que vai ser recebido O Presidente da República José Eduardo dos Santos Quando amanhã Vier A esta cidade Do UIS Como vemos Estas imagens Mostram exatamente A torre de controle Aqui neste aeroporto Manuel Quarta Punza Podemos ver Outras imagens Que nos dão Uma noção particular Daquilo que é Nesta altura Este aeroporto Com estas características Modernas Eu recordo Entretanto Aos telespectadores Que a televisão pública De Angola Vai amanhã Passar Passar Em direto Toda esta cerimónia Para mostrar Exatamente A altura Do descerrar Da placa Que vai ser feita O chefe Do Estado Angolano O Presidente da República Quando estiver aqui Na cidade do UIS Vai também visitar A nova centralidade De Quilomoço A televisão pública De Angola Já se antecipou E já esteve Nesta centralidade Onde existem Pouco mais De mil Morarias A reportagem a seguir É do Andy Manjolo No dia a dia De Maria O contacto Faz parte Da rotina A cozinha É o espaço Da casa Onde passa A maior parte Do tempo A casa é arrendada E por isso No futuro Maria sonha Em fazer as delícias Para a família Na cozinha De um dos apartamentos Da centralidade Do Quilomoço Com o rótulo De casa própria É uma boa ideia E todo mundo Quer estar lá Como ela Vários cidadãos Esperam um dia Fazer o caminho Que leva A uma habitação Condigna E consequentemente A uma vida melhor Que o almoço Começou a ser feito Em 2012 Em pouco tempo As toneladas De betão Foram-se encaixando Em harmonia Com os espaços verdes E de lazer Para os mais pequenos Cada casa Assenta numa base De 100 metros quadrados Todas com a tipologia T3 E todas com direito Ao mesmo conforto Temos um formato De uma moradia Em piscotério E depois temos O que nós consideramos O duplex Que tem dois andares Toda a área social Fica no piso De baixo E a área privada Quartos E casas de banho No piso superior E depois temos também Os apartamentos Que tem o mesmo formato Desculpe Que tem o mesmo formato Que as moradias No projeto A primeira fase Da centralidade Está direcionada Aos cidadãos De classe média Os futuros moradores Da nova cidade Além das casas Terão acesso As escolas As escolas Do primeiro E segundo ciclo Centros de saúde Cresces E campos Para quem gosta De praticar Desportos Os preços E modalidades Para ser As mesmas Ainda não estão Definidos pelo executivo Porque falta Entreligar Estruturas Fundamentais Nós estamos Neste momento A trazer Para a centralidade Portanto Água Energia E esgotos A Corangola É a empresa Que abraçou Este desafio E além de Quiromoço Vai ao município Do Negais Construir O mesmo tipo De moradias Chineses Vietnames Portugueses E angolanos Garantem A mão de obra Muito orgulhoso Sabendo que estou A ajudar O meu país A desenvolver E a crescer A centralidade Na capital do Ije Já é uma realidade Que de acordo Com Maria Deve ser pensada Para outros pontos Da província A centralidade Do Quiromoço Aqui na província Do Ije Está a ser construída Em três fases Nesta primeira fase Estão a ser acabados Mil e dez apartamentos Mais 48 lojas Que depois de concluídos Vão receber Vão receber uma média De seis mil habitantes Manuel Silva Manuel Adão E Wandy Majongo Na centralidade Do Quiromoço Província do Ije Ora bem Nós continuamos Aqui em direto A partir deste Aeroporto do Ije Um aeroporto Que não nos cansamos de dizer Amanhã vai ser reinaugurado Recordo ainda Ainda também aos telespectadores Que ao longo deste telejornal Vamos poder mostrar Também aos telespectadores Aquilo que foi afinal O ato de entrega De alguns meios De transporte A empresários Privados Aqui na cidade Do Ije Um ato Que aconteceu Ao fim Da tarde De hoje E que vamos poder mostrar Então ainda Ao longo Deste telejornal Entretanto E olhar para a inauguração Que vai acontecer amanhã E olhar também Para aquilo que é o desenvolvimento Da própria província Eu recordo que nem tudo É um mar de rosas Ora Muitos munícipes Estão satisfeitos Com aquilo que É o nível De desenvolvimento Da província Mas dizem também Que é preciso Mais A reportagem a seguir É de Cândido Calonde Com 16 municípios E 31 comunas A província do Ije Registra um franco Crescimento Em vários domínios Mas que também Debate-se ainda Com alguns problemas Que os cidadãos Fazem questão De enumerar Ainda temos Dificuldades Naqueles setores Que são primordiais A própria saúde A educação Como tal Energia e água As próprias estradas Enfim São ainda alguns setores Que merecem Uma certa atenção E é importante Que se preste mesmo Essa atenção Se queremos melhorar Então A qualidade de vida Da nossa própria população Continuamos Continuamos a constatar Pessoas Em plenas ruas A carretar água Mas sim Para ser vendida Embora Há um projeto Que seja bem-vindo Água para todos Mas Está a se ver Que ainda está a faltar Os jovens Precisamos Sítios de recriação Precisamos de recriação Por exemplo Como cinemas Lamentar Que as ruas da cidade Estão todas esburacadas Praticamente Todos os bairros É impossível Fazer o trânsito Com toda a calma Sendo que As ruas estão todas esburacadas Há necessidade mesmo Já de velar Sobre esta situação Algumas vias Que ligam A sede provincial Ao interior Condicionam O escoamento Dos produtos agrícolas E a circulação De pessoas e bens Os municípios do interior Nós temos as estradas Todas danificadas Desde a época colonial Se calhar Outras estradas Nunca beneficiaram-se Do restauro Então É difícil Escoarem os produtos Do interior Para As centralidades Da capital da província A população acredita Em dias melhores Pois que os projetos Socioeconômicos Que são implementados Na região Dão provas Disto Ora E algumas dessas Preocupações Levantadas pelos próprios Munícipes Aqui no Ije Podem ser respondidas Agora Pelo próprio governador Desta província Sílvia Samara Tu estás com o governador Exatamente No largo Do governo provincial De Luanda Um largo Que a regra geral Está sempre Bastante movimentado Aliás É um dos pontos De referência Da capital O Ije E que hoje Acaba por estar Um pouco mais Movimentado Exatamente Porque a TPA Aqui está E o público Veio em direto Assistir a mais Uma edição Do telejornal Num dia em que Também acaba por ser Especial Porque estamos A poucas horas Da chegada Do presidente Da república José Eduardo Santos Tenho comigo O governador Provincial Paulo Pombolo Muito boa noite Obrigada por estar aqui Senhor governador Qual é a expectativa Da vinda Do presidente Da república Que impacto É que esta visita Poderá trazer Para a província Do Ije Bom Em primeiro lugar Eu queria Saudar Os telespectadores Do cabine da Polene A população Do Ije Que está mobilizada Para receber amanhã O chefe de estado Angolano Engenheiro José Eduardo Santos A vinda de um chefe de estado Para a província Como o Ije Tem sempre um impacto Positivo Naquilo que são Os nossos programas De desenvolvimento E fundamentalmente Na partilha também Das inquietações E dificuldades Como os munícipes Acabaram de se referir Pensamos que amanhã Iremos Colocar Ao camarada presidente Aquilo que são Os sucessos Alcançados Nos vários domínios Do crescimento Da nossa província Mas também Vamos Discutir E propor Determinadas medidas Solicitando apoio Ali onde nós Temos tido Alguma Dificuldade Em mobilizar Os meios financeiros Para concretizar Os nossos projetos E pensamos que Com a vinda Do camarada presidente Muitas situações Serão abordadas Acha que poderá trazer Maior impulso Para a província? Como é óbvio Como é óbvio Porque aliás A agenda De trabalhos Da reunião Da comissão econômica Da manhã Do conselho de ministros Vai apreciar E aprovar O plano Provincial De desenvolvimento Da província Do Ije No período De 2013 A 2017 Tratando-se De um instrumento De programação Para as ações Que o governo Provincial Pretende desenvolver Durante esse período Acho eu Que é um sinal Positivo De que Muitos dos problemas Que a província Enfrenta Neste momento Serão Equacionados Dentro Daquilo que É possível Tendo em conta Que também Não serão Todos os problemas Que a província Tem serão resolvidos Num dia Para outro Mas temos a certeza De que Essa vinda Do camarada Presidente Vai impulsionar Muitos setores Da província Que precisam De facto Dessa dinâmica E esperamos Que amanhã Todos nós Uigenses Estejamos no aeroporto Para o receber Efusivamente Com alegria E satisfação Olhando para a realidade Da província E para as dificuldades Que o próprio governador Assume que ainda existem Se tivesse que fazer Um pedido especial De apoio ao presidente Da república Que pedida Em concreto Seria Bom, o diagnóstico Uma das nossas prioridades É a formação de quadros Porque podemos fazer Formação de quadros No ensino superior Com 399 mil crianças Que temos no sistema Cerca de 95 mil crianças Estão acomodadas Em salas precárias Essas salas Devem ser transformadas Em salas definitivas Na república democrática E as estradas estão em condições péssimas. E durante esses três anos, temos vindo a discutir e analisar esse aspecto, discutindo com as estruturas centrais, fundamentalmente o Ministério das Finanças e do Planeamento, para que nos ajudassem na reabilitação... Nas cimentas, as crianças vão continuar a enfrentar esse problema. É por isso que estamos a propor um programa de emergência para o setor da educação, mas também a reabilitação das vias de comunicação entre as sedes dos municípios com as comunas. Resolvendo esse problema, facilmente os nossos empreiteiros, os nossos operadores econômicos, poderão chegar até esse município e resolvemos esse problema. Mas também as administrações municipais, no âmbito do programa de combate à fome e à pobreza, têm estado a fazer algo, mas não é ainda suficiente, tendo em conta o número de crianças que temos nessa condição. O que significa que o governo provincial, no âmbito do seu programa de desenvolvimento, que será apreciado amanhã e aprovado amanhã, estará capaz de mobilizar recursos financeiros para resolver essa situação das nossas crianças na fronteira com o Congo Democrático. O Hospital Provincial do UIS já não conseguia suportar o número de pacientes que ocorriam diariamente àquela unidade sanitária. Foi construído um hospital municipal, as obras estão concluídas e até o momento as portas continuam fechadas. O que é que se está a passar? Bom, em princípio, em relação ao município 7, capital da nossa província, o hospital municipal está ainda em fase de construção. O que estamos a fazer agora é concluir... Mas a primeira fase já está concluída? É concluir a parte dos equipamentos, porque é preciso apetrechar o hospital. E depois do apetrechamento do hospital, necessariamente vamos colocar ao serviço da nossa população. Aliás, esse é praticamente um esforço que o governo provincial tem vindo a desenvolver. Agora, em relação ao hospital provincial, em fase de reabilitação também, uma reabilitação profunda, porque o hospital é de 1968 e nunca beneficiou de nenhuma reforma. A reforma que estamos a fazer agora, em vez de ser paliativa, é profunda e é possível que... Mas pensaram-se em alternativas, senhor governador, no âmbito desta reabilitação? As alternativas foram pensadas, e por isso que alguns serviços foram deslocalizados para outras áreas. Mas o setor da pediatria continua a registrar sérios problemas, até PA esteve lá. A pediatria, sim. A pediatria, temos uma parte que estamos a tentar reformar, e atrás dessa pediatria temos dois blocos que vão ser inaugurados dentro de dias, para resolvermos o problema dos nossos pacientes, fundamentalmente as nossas crianças. E o que é que se passa com a maternidade? A nossa maternidade está acoplada no hospital provincial, que está sendo reabilitada. Enquanto o empreiteiro não terminar as obras, não podemos utilizar esse espaço da nossa maternidade. É por isso que transferimos a maternidade para um outro centro, onde em princípio estamos a resolver o problema de assistência e de acompanhamento à mulher grávida e àquelas mulheres que estão em serviço de parque. Quando terminarmos a reabilitação do hospital provincial, não é? Aí teremos, sim senhor, as condições criadas para repormos então os serviços que estão fora do hospital provincial. E amanhã, na discussão que teremos a nível da Comissão Econômica, gostaríamos também de propor a construção de uma maternidade, porque a nossa maternidade está acoplada ao hospital provincial. E o espaço que ela ocupa já não responde à demanda, não é? A demanda, e por isso que gostaríamos que fôssemos apoiados, ajudados, no sentido de construir uma maternidade fora do hospital provincial, para ver se conseguimos então ajudar a resolver o problema das nossas mamães. Muito bem, fazendo um recuo no tempo, há mais ou menos 4 anos, o senhor governador havia assumido que seriam reabilitadas todas as vias a nível interno da cidade do Ije. Não é o que estamos a constatar. O que é que se está a passar? O Ije, em 2009, tinha aqui onde nós estamos sentados hoje, não havia possibilidade de passar aqui, Carlos. A cidade estava toda ela esburacada, e aliás, foi através de um pedido que os mais velhos fizeram, os sobas, no primeiro contato que o governo teve com os sobas, e os sobas colocaram-lhe a seguinte pergunta. O senhor veio para a província do Ije como governador, és o 18º governador, a nossa prioridade no seu programa deveria ser a reabilitação das ruas da cidade. Essa fase nós conseguimos. Não se circulava aqui nessa cidade. Hoje, felizmente, consegue-se circular no bairro popular. Mas é difícil circular no bairro popular, senhor governador? No bairro popular, sim. E nem Mangongo também não se consegue circular. Bem Mangongo, bairro popular e Dunga são bairros tradicionais da cidade do Ije que precisam de uma intervenção. E essa intervenção passa necessariamente na mobilização de recursos no orçamento geral da propriedade. Ainda assim, acha que o seu plano foi concretizado? Vai ser concretizado gradualmente, tendo em conta que o bairro popular vai ser intervencionado este ano. A rua que vai para a pedreira também vai ser intervencionada. Vamos atacar a via do aeroporto, a segunda faixa. Vamos resolver a estrada que vai do Bem Mangongo Suburbano até ao Dunga. Vamos intervencionar também as ruas que vão para o mercado da feira. E assim, gradualmente, vamos resolver o problema do Dunga e vamos resolver também o problema do Bem Mangongo. Porque é preciso entender que não há intervenção nenhuma sem que haja recursos financeiros. E esses nossos projetos já vêm desde 2011. Mas sempre que submetemos esses projetos ao Ministério do Planeamento para se decidir, inserir no orçamento da província, às vezes encontramos essa dificuldade. Felizmente, este ano de 2014, conseguimos esses troços de estrada que acabei de me referir e um dos bairros, que é o bairro popular, que vai ser intervencionado em termos de arruamentos e em termos de passeios. Agora, vou ficar com a responsabilidade de tratar a situação do Bem Mangongo e do Dunga. Muito bem. Sr. governador, as vias de acesso à província do UIS também não estão em condições. Há problemas na iluminação, há problemas a nível da própria sinalização e também do policiamento. Há algum plano traçado pelo seu governo para resolver esta situação? Em relação à sinalização, o casco urbano, pelo menos, a situação ficou resolvida. Quem chega na cidade hoje pode circular sem que haja alguém a lhe conduzir. Refirma quem vem à província do UIS. Bom, temos que ver que há problemas da estrada nacional. A estrada do Caxito para o UIS é uma estrada nacional cuja responsabilidade é lineia. O Ministério da Construção, através do Instituto Nacional de Estradas. Se nos referirmos ao casco urbano aqui na cidade do UIS, a sinalização está resolvida e o policiamento também. Muito bem. Sr. governador, falemos agora sobre o crescimento a nível do setor da agricultura. Sabemos que a província do UIS, particularmente na era colonial, tinha um grande peso a nível da economia do nosso país e este peso refletia-se na produção do café. O que conseguimos constatar é que a nível do café quase pouco ou quase nada se produz na atualidade. Quando é que o UIS voltará a ser o celeiro do café? Aí temos que partir da história, o histórico do próprio café, da produção do café na província do UIS. Quem é que produzia o café no tempo colonial? Devemos recuar no tempo e avaliarmos, analisarmos, refletirmos como é que era a produção do café no tempo colonial. E depois do tempo colonial, em 1970, os índices mais falados da produção do café no UIS eram dos anos 70. Mas depois dos anos 70, veio a independência. Depois da independência, entramos em guerra. A guerra quase que atrasou também este processo da produção do café. Muitos dos nossos produtores quase que transformaram os seus campos, as suas fazendas, em espaços para produzir outras culturas, abandonando, digamos assim, o café. Em 2010, nós tomamos a decisão, a nível do governo provincial, de reativar o processo de produção do café. E, anualmente, nós avaliamos as metas dos indicadores. O ano passado, foram 10 mil toneladas de café, produzidos e comercializados. Porque melhoramos o processo de aquisição ou de compra, de comercialização do café. Porque, antigamente, o produtor tinha o café nos armazéns, mas não havia comprador. E, quando o Estado viesse a comprar através do Ministério da Agricultura, o preço do quilo de café era 50 quanzas. Que não motiva nenhum produtor. Porque o investimento na produção do café é maior. Quer em termos humanos, quer em termos financeiros e materiais. E, quando vão no mercado para vender, vendo as 50 quanzas, não tem o rendimento. E isso também servia de motivo de motivação dos nossos produtores. O que é que se pode fazer para aproveitar melhor o potencial econômico da província, sobretudo a agricultura? O que estamos a fazer, neste momento, em relação ao café, é melhorar o mercado. Trazendo para a província potenciais compradores. A Delta Café, os italianos, os congoleses, os veldas, que estão a vir aqui e compram café. Hoje, até há importadores de café que vão à procura do café até a casa do produtor. O que não acontecia nos anos passados. É preciso que continuemos a trabalhar para os incentivos também. Porque o produtor do café precisa também de apoios. Apoios que não vêm sendo do governo provincial. Podem vir também dos bancos. Os bancos comerciais. Financiar em imputos, em sementes e outras coisas que os produtores do café precisam. E eu tenho a certeza de que, se continuarmos com essa dinâmica, que iniciamos em 2011, a cultura do café vai tornar a ser algo que o Ije vai tentar impulsionar. A província do Ije tem também problemas a nível da imigração ilegal, fruto também da fronteira com a República Democrática do Congo. O que é que está a fazer para mitigar este problema? Bom, aqui temos que enaltecer os esforços da nossa polícia nacional. Diariamente, quase que são repatriados a partir daqui da província do Ije, e às vezes, através de Luanda, por causa de tener a nacionalidade, quem entra para o nosso país já não pode regressar ao Congo Democrático, e tem que ser encaminhado para Luanda, quase que entre 30 a 20 pessoas por dia. Porque as pessoas descobriram que Angola hoje é o país onde tem as mínimas condições para resolver os seus problemas. Não o fazem de forma legal, utilizando, digamos assim, a extensa fronteira que temos com o Congo Democrático para atingir, digamos assim, o Ije. Não digo pelo Ije, porque os imigrantes ilegais procuram por todos os meios atingir Angola. E se não é aqui na fronteira do Congo com o Ije, procuram pelo Zaire, procuram pelo Cabinda, procuram pelas Lundas. Mas nós, a missão da nossa polícia é de continuar a combater a imigração ilegal, não é? E isso que temos que estar a cumprir, e penso eu que vamos continuar a fazer. Senhor Governador, as Grutas de Umzenzo são uma das sete maravilhas naturais de Angola. Existe algum plano do seu governo para o fomento do turismo? Nós estamos a cumprir o nosso plano diretor do turismo. O plano diretor do turismo vai dar as indicações como fazer para que o turismo seja, de facto, seja um facto aqui na nível da nossa província. As Grutas de Umzenzo, Sete Maravilhas de Angola, é mais turismo para a província. Temos, sim senhor, que começar agora a preparar as condições, no sentido, primeiro, de melhorarmos a via de comunicação, a estrada, que começa no Quites e termina nas Grutas de Umzenzo, porque não está em condições a estrada. Se queremos motivar, mobilizar mais investidores, mais turistas para aquelas grutas, precisamos primeiro de começar pela estrada. E depois, determinados equipamentos que serão necessários no próprio local. Muito bem. Senhor Governador Paulo Pombolo, muito obrigada por ter vindo aqui, por ter esta informação e esta entrevista à televisão pública de Angola, e aguardemos-nos pelo dia de amanhã. Muito obrigado e apelo mais uma vez à população do IJ para que amanhã estejamos em massa no aeroporto para recebermos o nosso líder. Marivax, é desta forma que o IJ se prepara para receber a visita do Presidente da República, José Eduardo Santos. Ficaram aqui algumas das principais preocupações do governo local e que se espera que com o encontro de amanhã e com a apresentação do plano que vai gerir à província até 2017, possam ser encontrados consensos no sentido de melhorar a condição de vida das populações que aqui residem. Muito bem, muito bem, muito bem. Está aí então o essencial do que disse o Governador desta província, Paulo Pombolo. Ora, como disse, estão criadas todas as condições para esta reinauguração do dia de amanhã, mas também deixei a promessa de mostrar o que foi de facto, na tarde de hoje, a entrega de alguns meios rolantes a alguns empresários do setor dos transportes. Vamos ver a seguir. A cerimônia de entrega dos meios aconteceu aqui junto ao governo da província do IJ. São 25 turismos para a atividade de táxi, 10 autocarros, 7 caminhões e alfaias agrícolas. As empresas que operam no ramo dos transportes e agricultura têm agora melhores condições para exercerem a sua atividade na província do IJ. Trata-se de uma orientação do Presidente da República, José Eduardo Santos, que desta forma pretende ver resolvidos os problemas relacionados com a circulação de pessoas e bens e o escoamento dos produtos do campo para a cidade. A capacidade atual de resposta da província, no que diz respeito à mobilidade de pessoas e de mercadorias em toda a extensão da província, é dificitária. Portanto, quer dizer que há um ponto de estanglamento que tem a ver com a capacidade de uma manutenção dos meios no território da província. Então é preciso que o setor privado da província veja aqui também uma oportunidade de negócio através da instalação de oficinas para a manutenção e a reparação de autocarros, caminhões, criaturas ligeiras, criaturas pesadas e motorizadas. Então já iremos assim a criar mais emprego, a prolongar a vida útil dos meios e, sobretudo, garantir maior unidade na produção, distribuição e consumo no território da província do UIS. Para o governo do UIS, este momento é de capital importância na medida em que vai resolver o problema do desemprego na região. Os meios vão reforçar também as ações do governo local no combate à fome e à pobreza. Gostaríamos de apelar aos estimados operadores econômicos no domínio dos transportes que vão beneficiar desses meios, que tenham em primeiro plano saber cuidar dos meios porque o objetivo final é servir à nossa população, é servir à nossa província. Os que receberam os meios há dois anos atrás, no mesmo dia que receberam os meios, muitos deles partiram para outras províncias. E quando procuramos resolver o problema de transportação dos produtos dos camponeses, da população, encontramos dificuldades a nível da província. Para os beneficiários, estes meios vão permitir que se empregue um número considerável de jovens na província do UIS e garantem que tudo será devidamente cuidado. Neste momento eu recebi 10 autocarros e neste projeto, nos 10 autocarros, já posso empregar acima de 35 elementos. Os passageiros com certeza vão ficar grátis e não vai haver nem aquela tendência de roubos com passageiros e roubo com complicação com o motorista porque ela é controlada por quilômetro e enfim, são vantagens que tem esse material. O Executivo Angolano garante que ações do género serão levadas a cabo em todo o país com o objetivo claro de criar mais emprego para os jovens e alavancar o fomento da agricultura e a circulação rodoviária entre as províncias. Agora aí está então o testemunho, aí está então o testemunho. Vamos agora olhar para aquilo que vai ser a agenda do Presidente da República amanhã aqui na cidade do UIS. Para já o Presidente da República faz primeiro a reinauguração deste aeroporto onde nos encontramos, depois orienta mais um encontro da Comissão Económica do Conselho de Ministros, vai ainda visitar a nova centralidade de Quilomoço e tem ainda outros pontos na sua agenda. Por exemplo, José Eduardo dos Santos vai receber algumas visitas de cortesia de entidades eclesiásticas. Dom Emílio Sumbelelo, Bispo da Igreja Católica do UIS e Dom Francisco da Mata Mourisca, Bispo Imérito da Igreja Católica aqui no UIS, vão fazer esta visita de cortesia ao Presidente da República. Mas não ficamos por aí, ainda o Reverendo Jacinto Henrique, representante do Conselho das Igrejas Cristãs de Angola, e o Reverendo Kivuila Mbuta, representante da Associação das Igrejas de Angola. No dia da manhã, José Eduardo dos Santos vai também proceder à entrega de alguns meios, às autoridades tradicionais, ao representante dos antigos combatentes, ao representante do Conselho Provincial da Juventude, e ao representante dos portadores de deficiência. José Eduardo dos Santos trabalha aqui durante o dia e, ao meio da tarde, regressa a Luanda. Portanto, ficaram então as imagens que mostram exatamente aquilo que é hoje este aeroporto, que amanhã vai ser reinaugurado. Ana Lemos, já sabes, se quiseres vir aqui ao UIS, já não precisas de enfrentar aquelas quase 180 curvas no troço Luanda UIS, para desapanhar o avião e, em pouco mais de 40 minutos, estar aqui, no aeroporto, onde nos encontramos neste momento. Obrigado, Mário. Vamos experimentar. De resto, ficou então a saber que, na emissão da manhã, vamos mostrar aí em casa as grandes incidências, desde que pode ser um dia especial para a província do UIS, para a população do UIS, que recebe a presença do presidente José Eduardo dos Santos, quando for orientar mais uma sessão da Comissão Económica do Conselho de Ministros e, sobretudo, reinaugurar este aeroporto, que passa a denominar-se Manuel Quarta Punza. Ficou também agradável notícia da parte do Ministro dos Transportes de que outros aeroportos serão reinaugurados, como é o caso de Menongue, Luena e Luau. Vamos fazer uma breve pausa para outros compromissos. Já voltaremos. Daqui a pouco, exemplos de vidas transformadas. O desporto foi a opção para o caminho certo. Boa, Né, no grão. Cinco minutos baixaram para reatualizar as notícias. Em mais uma síntese, a última, por sinal. Às 8 horas e 35 minutos, recordo-lhe que o presidente da República, José Eduardo dos Santos, visita hoje a província do UIS, há algumas horas, e as atenções estão todas viradas para várias atividades que vão ser realizadas naquela parcela do território nacional. Contacto informativo com a província do UIS. Voltamos ao encontro do Xavier Basílio. Basílio, as novidades por agora. Exatamente, Angélico dos Santos. Mais uma vez, bom dia para ti. Bom dia, Angola. Espera-se pela chegada do presidente da República a qualquer momento aqui na província do UIS. A cidade está bastante movimentada. São várias as pessoas provenientes dos diversos municípios, principalmente os municípios mais próximos aqui da província, da cidade do UIS, deslocaram-se para a sede capital, no sentido de receberem efusivamente o presidente da República, José Eduardo dos Santos, que vai chegar aqui ao nível da província do UIS a qualquer momento. Agora, para dizer que a província do UIS produz café desde há muito tempo, por isso é que ela é muito conhecida também por terras do Bago Vermelho, a produção do café vai ser revitalizada, e então os agricultores pretendem aumentar a produção e fazer com que este produto seja novamente produzido e também possa chegar até às mesas do consumidor. Uma reportagem de Carlos Lino. O nome não passa despercebido a ninguém. Muito café não vale a pena. Nós aqui café não é de procurar. E nos mercados. A café... Essa aqui é a terra de café. Também conhecida a terra do Bago Vermelho. A terra do Bago Vermelho, se a gente não fazer isso, o nome vai desaparecer. Boa tarde. Quisemos saber mais sobre o café e fomos ao encontro do mais velho João Samuel. Trabalha há mais de 50 anos como agricultor. Na sua fazenda tem cerca de 500 hectares de café. Aqui, o café com um ano já está a dar. O verde é de esperança. E as contas são feitas. Janeiro até abrir. Maio começa com a neta. O café já está pronto. O resultado está visto em a riqueza nas terras do IIS. Em termos de produção nacional de café, está a crescer de forma aceitável, apesar das dificuldades que ainda condicionam o seu desenvolvimento. Angola já foi o terceiro maior produtor mundial de café nos anos anteriores à independência. O país exportava 200 mil toneladas de café. Hoje, a sua produção não ultrapassa as 13 mil toneladas anuais. Isaquiel Pereira, Simba Destino e Carlos Lino, TPA, UIS. A reportagem de Carlos Lino sobre a produção atual do café e as perspectivas que se tem para o futuro. Agora, vamos mudar de assunto para dizer que está a nascer um grande projeto, um grande polo industrial ao nível da província do IIS. Neste momento, vários empresários locais e o próprio governo da província estão a traçar estratégias para que o polo industrial possa chegar já ao nível da província. No município de Negás, o município de Negás é o local escolhido para a implementação do polo industrial com, neste momento, estão já a ser colocadas à disposição pequenas unidades. Fabriz. Recordes sucessivos de investimentos público e privado. Há 37 quilómetros da cidade do IIS, está a nascer o polo industrial. A zona é considerada económica e o motor quase que não para, muito menos o homem. O futuro é desenhado nestes terrenos, onde serão instalados vários empreendimentos. Na verdade, o polo industrial já começou a dar sinais evidentes, com o arranque da fábrica de tijolos. Termos de produção, neste momento, temos uma meta inicial de 10 mil tijolos o dia. Os passos são significativos e, pela frente, é pensar sempre em aumentar os níveis de produção. fábricas que também geram empregos. Empresas aqui que estão podendo nos dar a possibilidade de conseguir um emprego. Já tem o primeiro meu emprego, que, como forma, me encontro aqui, já estou a trabalhar. Já do outro lado, foi também instalada outra fábrica de água. Um empreendimento produz cerca de 5 mil garrafas de água por hora. Com esta água, a população, tanto aqui dos arredores, como de uís e de negais, podem consumir uma água pura, própria mesmo para consumo humano. A água vem do recesso e ganha outra qualidade. Muitos jovens dão o seu melhor para que a água chegue aos consumidores. Os habitantes do uís orgulham-se com a aposta do governo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto